Da like é de graça, e seu dedo não é quebrado, seu dedo cansado, dá like em isso aí logo. Não vai ter musiquinha de abertura não, só informar que sexta-feira sai o último vídeo da temporada, então não percam, o bando de trouxas é nóis. Tá certo aí, Paim? Começando mais o vídeo, a continuação no vídeo de segunda-feira. Queimar pneu aí, porra, vai estragar os carros aí, caralho. Já deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho, a continuação, se você não viu o último vídeo de segunda, você tem que ver pra você entender esse de quarto, tá ligado? Meu Deus do céu, rapaz. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Moleque, é muito carro aí, velho. Vambora. Vambora, vou fechar o caminhão lá, só que vou fechar lá dentro, entendeu? Pra eles não ter visão. Pra eles ficarem realmente na porta de madeira. Caralho, esse carro é muito doido aqui por dentro, hein, velho. Que isso, velho, mando bem protegido, velho. Cuidado com esse tanque aí, velho. Que tanque, ó, azul? É. É nóis, né, velho? É nóis, caralho, é nóis. É nóis, é nóis. É uma ponte de madeira que eu tô falando, você tá ligado, né? Ô, entra aí, entra aí, entra aí. É a do batalhão. Nossa, o troço, não dá pra entrar, não. É, tá, cara de idiota. Vambora, vambora, tio. A gente tá na frente aqui, que esse carro aqui aguenta até um terceiro aqui, velho. Vambora, vambora. Caralho, a gente vai meter bala, tio. Qualquer polícia que chegar aqui no estado, irmão. Qualquer polícia não vai meter bala agora. Esse cara foi nóis de trouxa, hein, mano. A gente achou que é? Tem uma moto parada aqui na frente, coisa de idiota, hein. Cuidado aí, que esses caras aqui tem que mandar embora. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí embaixo da ponte de Serra Alguém. Rapaziada, tranquilão, hein? Vocês são do quê, irmão? E os outros aí, irmão? É, irmão, então, nete o pé do estado aqui, irmão. Pelo bem de vocês aí, vai lá. Demorou? Não dá, não dá, não. Não dá, tá fechada aqui a parada, tá ligado? É melhor pra vocês, irmão. Tranquilão, vai lá, vai lá. Ah, não tem escolha não, irmão, vambora. Mete o pé, pô. Vai, 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 vai. Paralho. Ô moto, briga com eles, velho. O caminhão tá engressado. Calma, calma aí, calma aí. Tá engressado. Calma aí, calma aí, não avança com isso ainda, não. Porque os caras vão meter o louco, tá ligado? Falar. Deixa eu tirar eles daqui, deixa eu tirar eles daqui. Ô moto. O caminhão aí, tá parado? Oi. Aqui, aquele cara, gente. Agiliza, o caminhão também tá parando. Agiliza aí, tiozão. Agiliza aí, mano. Aquele cara daquele dia. Aquela Bugatti lá atrás, lá, Bugatti. Agiliza, agiliza, agiliza. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. E alguém entra a Bugatti? Vai, caralho. Pega a carona aí e mete o pé com os caras, pô. Vai. Pega a carona com o cara aí e mete o pé, pô. Vai. Nem ele não, nem ele não, cara. Pô, parece que eu tô ouvindo sirene, hein, mano. Tá, falei errado, falei errado. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Sirene. Parece aí. Tá, tá, dá de boa. Dá pra empirar esse carro seu aqui. Dá pra gente fazer o que a gente quiser, hein. Eles não pensam mesmo. Ele aguenta bem mais cheiro se comparar do meu carro. Tá porrada dele. Vai, irmão. Qual é a tua missão? Eles estão fazendo um caminhão aqui entrando em shopping. Bora, 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 bora. Porra, vai pela água, caralho. Eu quero dar uma reserva, tá? Mais rápido. O cara tá indo pela água, velho. O salto tá fechado, irmão. Tá fechado. Quer deixar uma vizinha do mecânico aí? Quer deixar uma vizinha do mecânico aí também? Vamos lá, vamos lá. Esse carro chegando aí. Você quer placa solar? Ô, irmão. Ô, ô, ô. Olha o carro passando aí. A gente vai avisar pra meter o pé daqui também. Ô, irmão. Para com a gente. Mete o pé, irmão. Mete o pé do filho santo aí. Caralho, eu nem te sou. Só tira pra cá. Era a polícia, porra. Era a polícia? Era a polícia, caralho. Eu vi o cara tava de xadrez, mano. Porra, de xadrez, caralho. Bora. Mas se você deixar eu entrar nessa porra aí... Você não entrou... Caralho. Vai. Tive que dar tiro ali, mano. Era a polícia ali. Na ponte aqui chegando, tio. Não, já era, pai. Aquele carro lá... Eu meto o pé. Não é viatura? Será que vai parar? Vai indo, vai indo. Só vamos subir daqui. Se não tiver aqui, a gente vai tiver. Ô, toma cuidado aí. Que hoje tem viatura no batalhão também, mano. Toma pra lá. Cuidado aí, cuidado aí, hein. O cara tava vindo pra cá, tá ligado? Deu pé, deu pé, deu pé. O cara fez dedo, tiozó. Vocês não tem dedo, não, velho. O cara, dentro do carro, fez dedo, velho. Você matou lá? Não, deu uns tiros. Só deu tempo de dar uns tiros aí, mas quebrou o carro todo ali. Aparentemente, o batalhão tá ali. Mas ele não chegou a ver nada aí do plano, não. Pode ficar de boa. Falou, papai. Não, rapaz, rapaz. Não falei pra meter o pé aí, porra? Não falei pra meter o pé, caralho, daqui? Vai, 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 irmão. Adianta. Voltar aqui em um minuto e tiver gente aqui, já sabe, hein. Vai. Tirei todo mundo aqui da mecânica também. Cai. Já tá indo embora? Deixa eu ir embora. Porra. Eu adoro aqui um brilho só. Aonde? Ah, pera aí, não. É um carro do nada. Meu Deus. É igual o barulho, mano. É igual o barulho, velho. Não, porra. Vamos continuar ali na estrada. Na estrada é melhor pra gente, porra. Fica aqui, não. Esse carro aqui aguenta muito tiro. Tá querendo fugir aqui, eu acho. Não, não. Relógio de roupa, cara. Cala, cala. Oi, irmão. Oi, irmão. Relógio de roupa. Monta no carro e mete o pé daqui. Vai, 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 porra. Os dois. Vai, 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 vai. Já mandamos embora, já. A gente vai checar a mecânica ali pra ver se tá nil. Tá nil, parece uma polícia falando, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aí dentro. Espero que não tenha ninguém aqui dentro. Eu espero. Eu espero que não tenha ninguém aqui dentro. Mete o pé, mete o pé. Não foi pra meter o pé, caralho. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Vambora. Porra. Vambora, 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 vambora. Tranquilo. O cara mesmo é um beijo de rodízio, né? Tá todo mundo bem com rodízio, sim. O cara do lance é branco. Amor doceito aí, não. Pode botar de margem atrás. Oi, mandaram embora. Ele veio lá. Se eu descer lá no fundo, eu saque porra dessa mecânica. Deve ter gente, mas deixa aqui. Com certeza. Deixa lá, deixa lá. Tá, acho que agora o que vinha é merda, hein? O que é que a gente expulsou de gente daqui da ilha agora? Batalhão. Ó, vai descendo um batalhão aí, o Ellen, hein? Tá bom que pega lá? Pera aí. Calma, 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 calma. Ele tá descendo, hein? Pô, esqueci de pegar o L lá. Agora a gente derrubou esse cara aí. Ele não vai te ver, não, mano. Mete bala daí mesmo. Não dá, não, daí? Não, não dá, não, irmão. Aí é foda. Só se esconde aí todo mundo aí. Caraca, esses policiais é buster. É até helicóptero. É que tá de sacanagem com a minha cara, mano. O cara usou um helicóptero particular pra ir pro batalhão. Aí tá de sacanagem. Aí é foda, hein, porra. Se o cara tem um helicóptero, por que ele é policial, porra? Não, não, rapaz. Caraca, aí só tem um helicóptero, não fica nos policiais lá, não? Não, se distrai com ele aí, pode chegar na viatura, mano. Pegar um L? É, rádio aquele L quebrou aí. Então vamos lá, então. Não tem como ele não vê aí, então. É, ele pô, em cima do prédio. Em cima do prédio? Não tem como dá pra ver qual que tem, não? Caraca, a gente vai arranjar esses caras, tá? Tá, garota, a parada é a seguinte. O cara usou o helicóptero pra voltar pro trabalho, do trabalho dele pra cá. Tá, não sei como é que ele descobriu que a gente tá ali. A parada é o seguinte, a gente não ia usar helicóptero não, agora eu vou usar, agora eu vou meter bala. Como é que é a parada? Você quer olhar um, sei lá, um heliponto no aeroporto lá, hein? Vamos seguir a ponte de ferro, vamos seguir a ponte de ferro aí. O último local que vocês viram ali foi ponte de ferro, né? Ele foi direção a ponte de ferro aí, ué. É, foi isso aí. É nóis aqui, é nóis aqui. E esse barco vermelho aí? É, é você, gente. O barco de helicóptero já tá aí, faz tempo. E esse barco vermelho aí? Já tá aí, faz tempo. Tá, tá. É o mesmo barco que eu vi agora, hein? O helicóptero que passou aqui em cima agora é o painho, né? É, exatamente. Beleza. Cadê? Vamos tentar achar esse por aí, moleque. Vai pro aeroporto, vai pro aeroporto. Vamos ver. Helicóptero e aeroporto, correto? É, ou heliponto. Tô bom indo. Vamos sair pros dois locais. Achei. Achei o helicóptero. Tá no aeroporto, tá no aeroporto. A gente vai sair de perto aqui e deixar ele levantar voo. Se ele for na direção da polícia, a gente pega ele lá, pode deixar. É, porque lá na favela tinha uns volatos azul também. Então pode ter pegado pra mim. Entendi, entendi. Esse volatos tá bem aqui no aeroporto. Ó, foto estilo Rally David chegando, passando por aí. Desligou. Parece que... Não, ligou, ligou, ligou. Tá cheio de polícia, eu acho lá. Perdoe ela, hein? Mata aquilo. Acho que é mato, mano. Acho que é mato. Tinha a viatura aqui, já não tem mais, né? Sim, é. Ó, foto, rajada. Não. Você ouviu rajada? Não, eu ouvi não. Eu ouvi, eu ouvi, rajada. Só pra gerar ela. Tomou um tirinho aqui na vaiva da barragem, que a puxa tá aqui ainda. Já é os alemão, já viu isso. Será? Passa de novo. Porque as viaturas não tinha nenhuma. Cara, eu sei lá, velho. Parece que tem carro lá. Ó, tem carro lá sim, velho. Tem uns caras em cima das lajes que eu tô vendo. Eu acho que a polícia tá lá ainda, velho. Não sei por que que eles estão dando tiro, mas tá de boa. Ó, é polícia, isso aí, é polícia, é polícia. Pra ter tanta bala assim, irmão, ninguém de jovem pra dar tiro assim, não, velho. A palpipouco tá comendo ali dentro da favela dos caras, velho. Vambora. É, o cara fugiu, ele não quer sair lá daquele lugarzinho lá, não. Eu sei que é o cara, velho, não pare de atirar. Tá, é louco. O, favela, tá por aí? Vamos lá passar da pera da base dele lá de novo. Esse L não vai sair daí, não, cara. Se sair, ele vai direto pra lá, tá ligado? Então, tá tendo uns pipocos lá ainda na favela dos caras. Tem um helicóptero que certeza que é o que trouxer os caras aqui. Tá lá no aeroporto lá, velho. É, um Corolla e um ônibus, aí, dentro da direção da ilha. Ah, é, é. A gente vai checar esse Corolla e um ônibus. É, eles aí. Ah, bom. Tá em que local o Corolla e um ônibus? Passou, Corolla patroja direto, passou direção lá fazendo. Tá na loja de roupa. Tá, calma, calma. Tô vendo, tô vendo. Tem muita gente no ônibus aí, quem viu? Desceu um cara. Desceu um cara de boa. Vamos checar esse ônibus ali. Nunca vi ônibus aqui, pô. Caralho, o cara veio de busão pra cá, eu nunca vi um ônibus aqui não Primeira vez também Primeira vez, é interestadual Eu já vi até carretas furacão, mas busão Um, dois... O cara tá fazendo excursão com ônibus aqui O ônibus tá parado aqui, querendo entrar dentro da favela, tio Na P2 Saiu um careca ali Vai agrupar amanhã o motoclub, se der irmão, demorarem aí Vamos aguardar com ele Vamos ver se ele vai ligar pra meter o peda aqui Galera do motoclub, vamos... Vamos encontrar lá na... Na garagem Cadê o brindado? Ai, porra Vai embora, mano Porra, como é que alguém Quase no pé fica suviando ainda Vai embora, caralho Alguém ficou pra trás aí? Eu, pra trás aqui Mano, o cara não vai embora, como isso, velho Vem pra cá, porra Vem pra cá, gente Ah, já vi Tá mesmo, tá pulonado Ah, caralho Porra, o cara do busão aqui, tô dando uns tiros pra meter o pé Não, bicho, é forte aqui Vem pra trás Vai ver o caminhão do crime chegando aí Chega pela P2, estrói esse ônibus aqui Ah, chega Vem o caminhão do crime aqui Vem cá, vem pela P2 Pô, esse cara tá achando que eu sou o cachorro, né, velho Porra, não tem uma pistola Não tem no pé dele, velho Bom, acho que a galera entendeu, né Ah, ele vai, enfim Que o ônibus que deu a treta de tempo Nossa, mano, eu rasro ele Que que é o lance em grão? Cara, ele vai querer dar raiva Esse caminhãozinho aqui é a barça. Meu Deus. O que esse arrombado tá querendo e inventando o louco aí? Cara aí, entra com essa pô aí dentro. Chegou um monte de gente pra pegar o cara. Olha isso. O que é esse Corolla Branco? Quem sabe? Corolla Branco não. Tava vindo pra cá. O que ele tá querendo, esse cara aí? Ele quer comprar um brinquedo. Ele quer o quê? O cara quer comprar um brinquedo. Ele quer comprar um brinquedo da dibuzão. É, da dibuzão. Agora fala pra ele voltar a pé aí nessa pôrra aí. Tamo chegando, tamo chegando. Tem a fábrica da R-Rap aqui, machado com a brinquedo. Bora, bora. Segura o cara aí que não vai chegar, já explodiu no ônibus. Aí o caminhão chegando. Sai da frente aí, mano. Sai da frente, vai dar merda. Mano, sai de perto aqui, velho. Essa pôrra vai explodir o opa aí. Põe o fuzil aí, caralho. Põe o fuzil do caminhão aí, vai. Põe o fuzil. Sai da frente aí, pô. Nossa, o caminhão tá enguiçando, mano. Olha aí esse caminhão enguiçando aí, ô, caminhão. Ele já tava enguiçando lá antes que tava parado. Caralho, meu irmão. Os caras viram por isso. Qual que é a desse ônibus aí? Vai, vai. Vamos em direção à base dos caras. Aproveita que os caras saíram de lá. Ah, eu tenho certeza que esses pôrra vão meter o papo lá. É o pego, é. Eita, pôrra. Tá bom, tá bom. Tá bom, é, ô. Essas munições são caras, menino. Essa só botou fogo. Caralho, vocês viram a reverência. É meu outro clube dele. Eu tiro esse carro de perto aí. Boa, boa, bora. Botaram fogão, a gente tem que botar mesmo. Ô, a gasolina fica a parte de trás, pô. Não? Porola, que buzana aqui atrás do helicóptero. Ó, esse cara aqui. Ó, tem um porola aqui, ó. O que é? Dá um tiro aqui, dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Com um som, som. Olha lá, pegando fogo lá, irmão. Olha lá, irmão. Olha lá, irmão. Ó, porra. É, irmão, a parada é essa. Fala pro cara que ele pode pegar o buzão embora agora. Dá um papo. Aê, pai, tranquilidade. Aê, querendo ver o preço de uma peça aí, mano. Preço de uma peça? Tava junto com o cara do ônibus lá, irmão. Não, no caso, ele é meu irmão. Ele é teu irmão? Ele vem de ônibus? Ele é idiota? Eu falei pra ele, ele é maluco. Ele vem no carro comigo, ele é maluco. Chegou o irmão do idiota aqui. Ah. É, bom que ele vai dar uma carona, né? Boa, boa. Traz ele aí. Eu queria saber mais informações. Daqui a rodar, tipo, um mercadinho aqui próximo. Mercadinho? É, que a rapaziada falou que tinha um mercadinho. Ah, eu vi uma rapaziada ali. Tinha uma fábrica ali. Ah. Fabricou uns bagulho. Ah. E... Aí uma vez eu e ele comprou uma 38 aí, tá ligado? Ah. Mas eu pensava isso aí. Daí... Tá aqui no caramba. Tá aqui no caramba. Acabou um rodando aí com esse 38 aí, tá ligado? Entendi, entendi. Aí... Eu queria só saber da informação. A situação do proceder, irmão, a parada é o seguinte. O teu irmão... Vamos encontrar lá na garagem. O teu irmão chegou aqui... A porra de um busão. Tem, tem. Tem, tem. Ele trabalha aí, mano? Tem modo a pé. Mano, tipo assim... Eu falei pra ele, mano, tá ali mil vezes que esse é otário. Mano, vamos... Eu e ele tava trabalhando numa empresa de soja, tá ligado? Sim. E... Abriu uma recente... Vai morrer esse trouxe aqui. Mas eles trabalham lá na parada da soja? Eles trabalham lá, eles trabalham lá por enquanto. Pode ir, querido aí. Vocês são estagiários, né? É, rapaziada. Estagiaram. Entendi esses trabalhos aí então, né? Aí eu falei... Aí eu falei esse... Porra, tu não poderia vir no carro e no ônibus? Não, mas eu contei contigo já. Tinha, né, caralho? Porra, mas... Deixar o ônibus aonde? Tem que levar pra empresa. Tinha, né? Entendi, irmão. Entendi, irmão. Vai lá na favela lá depois, lá daqui uns 10, 15 minutos e vê essa parada da peça aí. Tô, jogou. Tranquilo. Fica esse carro aí. É, galera, é o seguinte. A polícia não invadiu. A gente foi lá tentar fazer uma paradinha diferenciada, mas outra polícia lá não veio. Chegaram de L, não sei o quê, mas chegaram de L, né? Parece ser normal isso daí. Então, a gente vai dar um cortezinho aqui e ver o que a gente vai fazer agora, mano. Quarta-feirazinha aí. E já volto com vocês aí. Opa! Ô, patrão, tô procurando o seu dia inteiro aí, patrão. Que isso, pô. Acabei de voltar lá, pô. Rapaz, tô procurando pra pagar o senhor. Ah, sim, pô. Vamos resolver aqui mesmo. Que dane. É um bom local aqui, ó. Não passa ninguém mesmo. O que que deu ontem? Oi? O que que deu ontem aí? Deu muita gente aí? Rapaz, meu Deus do céu, patrão. Deu dinheiro demais. Deu muito dinheiro? Deu. Quanto? Quanto? O que a gente tá falando? Aqui, ó. Ontem, hoje, deu aí... É que não tinha onde eu guardar a semente. Então eu fiquei vendendo, entende? Entendi, entendi. Ó. Brincadeira aí, patrão. Dozentos e cinquenta mil. Dozentos e cinquenta mil? Ontem e hoje. Que isso, véi? É uma grana boa, hein? É, patrão. Caralho. É, mano. Seis pessoas, elas pagaram a semana, entende? Aí, o que que eu fiz? Eu anotei o nome dela, o RG, o número, o passaporte, todas essas coisas, entende? Caralho. Depois eu vou fazer o seguinte, depois que a gente vai voltar ali, você vai passar o nome e todo mundo vai me anotar lá certinho, pra não ter problema. Sim, sim. Vamos ali no banco ali, aí a gente passa, você passa o dinheiro lá, fica mais certo lá. Caralho, duzentos e cinquenta mil, véi. Aí sim, véi. Orra. Vambora, vambora. Tranquilinho. Pô, foi um investimento tão bom, duzentos e cinquenta mil. Mais o que eu tenho lá pra vender. Acho que chegou uns trezentos. Mano, eu acho que... Tá ligado? A gente ainda tem mais uma semana de folga, tá ligado? Que eu peguei, né? Peguei uma semana. Aí agora vai contar a semana certinho, tá ligado? Nossa, GG, véi. Opa. Bonda rosa. Falei. Tranquilo. Tranquilo. Tem leite aí? Tem, aqui ó, debaixo do cavalo. Opa. Tá debaixo do cavalo? É. Pera aí, vou pegar isso. Aquela moto ali, de vocês? É, é nossa ali, é nossa. Aí, porra. Parabéns pela moto aí, porra. Esse cavalo corre? Não, não, porra. Ele caminha. Ele caminha? Ele caminha, caminha? Aham. Vou pegar um leite aqui, porra. Pega aí, pega aí, porra. Ele é uma fábrica. Ele é uma fábrica disso aí, pega aí. Ah, é que eu te... Ixi. Foga ele mais pra cá, aqui. Mais pra frente. Aí, calma aí. Mais, mais. Aí, aí. Aí, aí, ó. Aí, aí. Pega aí, aí. Cuidado que o bicho é louco. Cuidado. Cuidado. Aí, olha. É raivoso ele, hein. Tranquilo, tranquilo. Bela moto ali, vocês. Você é o dono da fazenda ali? Não, não. Você trabalha naquela fazenda ou não? Não, sou minerador. Acabei de sair daí. Tem, é que tem um ladrão naquela fazenda lá. Tem ladrão lá? Tem, um safado de um ladrão lá. Ah, entendi. 20 mil pra trabalhar naquela bosta velha lá. Ah, eles falaram que o pessoal tá tirando mais de 200 mil por dia lá, porra. Então tá tranquilo. Ah, então. Tá tranquilo então. Ó o trabalho aí pra vocês aí. Falou. Tá tomando essa cara porca, idiota. O negócio tá legal não, hein. Que que é? Tô fazendo a cara pra ir trabalhar, porra. Ah, ué. Só cê ir lá, porra. Tô tentando papo que dá tanto dinheiro, isso aí. Ué, sabe quanto que eu peguei hoje, mano? Só de ontem. 250 mil. Dos outros, né? Dos outros. É lógico, porra. Os caras me deu 20%. Imagina quanto que eles ganharam. O cara, nós chegou hoje lá procurando emprego lá. O cara especulado. Dá não. 20% aqui, tira aqui, paga mais 20, não sei o que. Ah, é porque cês são burros, né, porra. Só pensa na hora ali, né. E a longo prazo? Ah, e outra. Ele não deixou nós entrar de sapato dentro do bagulho. Exatamente, é norma, porra. Opa! Tá querendo carona? Ô, doutor. Carona? Não é mecânico, não. Que que é? Não é mecânico, não. Eu não sou mecânico, não, mas quer carona? Quero, é. Calma aí, que eu vou chamar um pra cê. Só um segundo. Seria muito trouxa fazer isso. Não, eu vou dar carona pro cara, porra. Que isso, velho. O cara vai ficar correndo a ponte toda, velho. Eu já vou contratar logo, tá ligado? Porque eu tô vendo que ele tem cara de idiota. Já vou, tá ligado? Dar aquele papo. Ô, vambora lá, trabalhar, pá. Ah, só B, pô. Só B, caralho. Aê, pô. Onde que cê arrumou desse aqui, boy? Ah, tem que trabalhar, pô. Se você quiser trabalhar lá na fazenda, pode ter Chante 1, entendeu? Que isso. Ah, não, mano. É. Não quer trabalhar na fazenda, boy. Então, cê vai lá, tá ligado? Já tem um cara lá esperando já pra isso. O cara é sinistro, pô. Que isso. Bom trabalho, dá uma boa grana, tá pagando bem, entendeu? Ó. Ó o caralho, moleque lixo do caralho. Tá querendo ir trabalhar só por causa de cavalo, pô. Meu carro quebrou ali, velho. Ah, é difícil, mano. Aí tem um mecânico ali, cê já conversa com ele. Mano, se eu virar esse cavalo rapidão, eu vou estar dando um cavalinho de pau? É, provavelmente. E aí, mano? Pode ir crer. Tá boa essa carroça aí, velho? Não sei, boy. Ah, quase bateu em mim. Ah, dá uma babada aqui. O cavalo deve estar cansado já. O cara tem pega, tá ligado? Aí, aí, ó. A mecânica aí, ó. Aí os mecânicos aí, ó. Aê. Aê, valeu, valeu, valeu. Tanto de trouxa do caralho. Ah, pô. Isso aqui é uma carroça com o cavalo, pô. É, caralho. Sinistro, não é não? Caralho, não parei. Cê acredita que ele come grama? Que isso, sério? Será que ele come grama? Tô te dando um papo, pô. Caralho, tem até caixa de som, irmão. Ele é até mídia. É, tem caixa de som, pô. Caralho, caralho. É, o cavalo é sinistro, pô. Quer trocar no teu carro? Que isso, hein? Sério, irmão? Não, é, tudo é uma possibilidade. Esse aqui, corre mais que esse aqui, corre, não? Não sei. Quer botar uma reta aí pra ver? Sim, mas dá pra ver. Eu acho que meu cavalo é mais rápido que esse carro seu, pô. Será, irmão? Vamos ver até o final ali. Eu acho que é. Vamos ver, hein? Ó, ó, ó. Ó, ó. Ah, pelo menos na arrancada é aí, ó. Aí, ó. Na arrancada meu cavalo é sinistro, pô. Boa, boa. Tá dirigindo o que sabe, hein? Boa, boa. É porque aqui escorrega muito, pô. Pode crer, pode crer, pô. Tem que ir devagar, doutor. Tranquilo. Aqui já era, aqui é meu, seu truço do caralho. O que que é? Caroninha. Caroninha? Pra onde? Qualquer lugar, doutor. Qualquer lugar? Que que tu é, irmão? Gasolina tá cara, doutor. E cadê teu carro? Carro, doutor? Tem dinheiro nem pra comer. Tem dinheiro pra carro, doutor. E essa gravata aí? Ah, esse aqui, ó. Então, deixa eu te perguntar. Você não tem carro? Você não tem gasolina pro carro? Tá mesmo? Mas fala inglês? Inglês? Tá escrito em inglês a sua placa. Ah, esse aqui é o que eu pedi pra um doutor escrever pra mim. Ah, você pediu pra um doutor escrever em inglês pra você pedir dinheiro pro brasileiro. Você é inteligente, né não, cidadão? Você não acha que você foi meio burra aí, não? É porque eu também não sei ler, não sei o que eu pedi. Ah, entendi, entendi, né? É. O cara botou em inglês, mas você não sabe ler, pode crer, pô. Você tá querendo ir pra onde? Ah, qualquer lugar, doutor. Mecânica ali já tá bom já. Mecânica ali tá bom? Vambora, vambora. Só ver, só ver. Aí, doutor. Meu Deus do céu. Aí, ó. A luz, ó. Ah, pode. Ah, pô. O carrinho tá de boa, mano. Se esse cara aqui não for polícia, eu mudo meu nome. É o quê? O somzinho ali atrás dele funciona, doutor? Funciona, é pra anunciar a vaga de emprego. Eu vim aqui ver se tinha alguém pra trabalhar, mas nada. Ah, vai. Eu tô precisando de serviço, doutor. Tá precisando de serviço? Tô. Ué, tem uma fazenda lá, pô. Só trabalhar lá, hein. É? É. Ah, bom demais, doutor. Aí, mostra lá que eu vou lá trabalhar pro celular, ó. Então, eu vou te deixar ali, ali na mecânica. Aí, você vai direto lá pra fazenda, lá, Fonte Blanca. Sabe onde que fica? É aquela lá, em São Paulo, doutor? É, exatamente. Entendi. O moleque trouxa do caralho. Se não for polícia... Que hora que eu vou continuar lá, então? Ué, daqui a pouco eu tô chegando lá. Tá bom, então, doutor. Vou pra lá, então. Tranquilo. O que que é? Tem como subir em cima dele? Ah, tá achando que o meu cavalo é água, pô? Tá louco? Não, mas tem como... O que que tem a ver água? Mano, você não sobe em cima da água, não? Não, mas tem como montar no cavalo. Ué, ué. Então, monta nele aí, vai lá. Ó, cuidado. Ele é brabo. Ele é brabo. Aí, ó. Ele é brabo. Ele fica saindo do local. Mano, o mecânico tá dormindo ali, ó. Ué, ué, ué. O mecânico desmaiou ali, velho. E o outro ali de trás? E aquele de vermelho? Não tá atendendo, não? Tá dormindo. Ô, mecânico. Mecânico. Calma aí, sai de perto dele aí. Deixa eu ver se eu acordei ele. Ô, mecânico. Acorda aí, eu. É, acho que não deu certo. Não, não quer acordar, não. Será que ele ficou... Tem um AVC nele ali? Pega, velho. Não, joga não, joga não. Joga na água, não. Talvez ele ficou paraplégico aí, sei lá, alguma coisa, não, velho. Deixa eu ver. Ô, mecânico. Calou. Alô. Ô, mecânico. Acorda. Aí, aí, aí. Calma, calma. Alô, mecânico. Não, vou tentar acordar ele aqui, porra. Vai saber que isso aí não é algum tipo de doença, mano. Ih, que é isso? Olha aí, olha aí. O táxi. O que tá, porra? Caralho. Fala, mecânico. Alô, mecânico. Terra, Marte. Alô, mecânico. Quantos dias tem aqui, mecânico? Mecânico aqui. Tá todo louco, velho. Acorda, viado. Acorda ele aí. Calma, calma aí. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho uma técnica aqui. Tenho técnica? Vai lá, vai lá, vai lá. Tá de boa, favela aí. Vai, vai, dá um tapa. Na cara dele. Aí. Aí, vai. Bate na cara dele. Aí, aí. 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 Olha o cara aí, pô. Vendo tudo ali, ó. Aí. O que que é isso, pô? Isso deve ser coisa de outro planeta, velho. Vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar de novo aqui. Acorda! Pô, o cara não acorda, pô. Acho que ele tá com algum problema. Chamar médico pra ele. Tem médico não? É que ele tá dormindo, né? Ele vai ter que acordar. Acorda, pô. Aí. Chamar o médico pra ele. Calma, calma, calma. Calma, caralho. Calma, caralho. Ele quer dormir, pô. Deixa ele deitar aí. Essa doença pegar aí, hein, boy. Essa doença pegar, cê é louco. Olha ele aí, ó. Acordou, hein? Oi, doutor. Aí, ó. Tá vindo aí, tá vindo aí. Tá vindo aí pra te ajudar aí, o médico, hein? Tá se sentindo bem, doutor? Tá bem aí? Não. Eu tenho problema de déficit de atenção. Às vezes eu fui vir ligado. Aí, aí, aí. Tá vindo aí, tá vindo aí, hein. Tá vindo aí, doutor, hein? Isso é um cavalo ou uma mula? Isso aí. Isso aí é cavalo, pô. Oi, irmão. O outro, ele nem viu que tomou tanta porrada na cara. Cadê meu óculos boné? Roubaram? É, passou um cara aqui, você já tava sem isso aí, véi. Esse cara caído aqui. Eu chamei médico pra ele, já. Já chamei, já. Ele não, ele foi pegar o... Chamou o seu Zé da garagem pra puxar o caminhão dele e deixou o braço, a perna, que lá embaixo da roda. Nossa. Picho burro da porra. Deixa o maior, gente. E o que? O cara tá passando cera no meu cavalo, tá louco? Porra. Não, cera não, doutor. Ah, entendi, caralho. Pode crer, pode crer. Faz carinha, faz carinha aí, vou fazer carinha aí. Ué, ué, deixa eu ver se eu tenho dinheiro na mão aqui. Fazer que eu tenho dinheiro. Ih, sem dinheiro na mão, porra. Ah, no bloco eu não quero nem ver. Não, passa cartão também, doutor. Como que passa cartão? Como é que passa cartão? Tudo é medíngue aí não, caralho? Ah, tá, porra. Entendi. Mas eu vou pegar uma grana lá, vai trabalhar lá, hein. Caralho, tranquilo, tranquilo. Valeu. Se eu contratar você divulgador, como é que tu vai divulgar? Vai lá, improvisa. Eu não sei, faço um som. Não, não. Vai lá, vai lá, vai lá com a boca agora. Vai lá, como é que você vai falar? Sei lá, é... Trabalho, como é que você arrumou o nome? Tô fazendo o que aí? Que que é? Como é que é teu nome? Rádio Tonhão. Pronto. Se quiser que a gente vai passar... Trabalho na fazenda do Tonhão pra fazer milhão, beleza? Ah, é, foi uma rima. Fazendo o que, pai? Foi uma rima. Corrida ainda. Deixa eu sair desse rádio milhão mesmo. Rota aqui. Mas cadê? Faz mais uma aí, pô. Pelo menos com mais uma linha. Ah, eu não sei. Eu não sei se é irmão. Vamos chegar pro cara, chegou pra você aí. Eu quero trabalhar aí. O que que você fala? Ué, eu mandei vir pra fazer o bagulho pro cara aqui. Bagulho pro cara aqui? Aí você me quebra, né? Não. Fazer bagulho e o cara vai achar que você vai vir aqui fazer droga, pô. Não. O bagulho é gira, entendeu? Ah, bagulho é gira, né? Não, a gente passa a gente ver pro cara quanto que paga, quanto que dá dinheiro, mais ou menos. Entendi. E como é que dá dinheiro? O que que dá dinheiro aqui? Uma soja ali dá um dinheirinho, pô. Fiz aí ontem, trabalhei um pouquinho aí, deu um dinheirinho, legal. Entendi. É isso que eu tô falando, pô. Entendeu? Isso aí é um cara já experiente na soja, então. Sim. Entendi. Isso que é importante. Soja é profissional. Então. Aí é o seguinte, mano. Se você quiser ficar como divulgador, dá pra fazer, pô. Eu te pago uma grana e você vai divulgar aí, entendeu? Aí aí você fala assim, ó. Chega na fazenda com o código tal, tá ligado? Aí o cara tem 10% de desconto. Ah, entendeu. Exatamente, entendeu? Ah, mas é da fila aqui, pô. Quero ver da fila mesmo, pô. Essa é a intenção, caralho. Pronto. Então, vamos fazer isso aí depois. Não demorou, então. Depois? Pô, tem que ser embora, caralho. Tem que ir lá pegar o caminhão. É, não vai dar, dá o teu pulo lá, pô. Vai lá, cara. Pronto, vou lá. Tranquilo, tranquilo. É isso. Valeu. Valeu. Só pega no descalboi aqui que eu não peguei ainda. Pera aí. Vê aí, vê aí, vê aí. Deixa eu aqui dentro aqui rapidinho, calma aí. Que moleque trouxa do caralho. Pô, minha fazendinha tá sem isso, mano. Olha aí, véi, ó. Olha a minha fonte. Isso aqui, ó. Se eu subir aqui, ó. Não molha, ó. Isso aqui é uma água não molhável. Eu peguei isso aqui importado do Egito, ó. Se liga, ó. Não molha, não molha, ó. Pode ver, ó. Que a água bate e não molha. É o quê? Tá tomando banho, é? É que eu tô... É que eu caí de bunda ali no chão. Tô limpando aqui. Patrão, isso aí, uma aguinha não abrindo o seu negócio? Cara, eu reclamo não, tá ligado? Não, entendo. Só a água, entendeu? Ah, entendo. A água eu tô tranquilo, pô. O que que é? Eu quero perguntar uma coisa pro senhor. Hã? Eu passo o dia inteiro aí trabalhando, entende? Entendi. Cuidando aí de segurança. Tudo que dá pra fazer aqui, eu tô fazendo. Entendi. O que eu perguntei pro senhor, se quando tá assim, sem ninguém, eu posso pegar o trator e comprar, pegar os grãos ali pra mim e vender? Pode, pô. Aí você deixa aquele 20%, entendeu? Nintendo, tento sim. Pode sim, cara. É pra ficar aí a toa não, pô. Faça... Eu tava... Eu passei o dia todo aí, pô. Eu não fiz nada. Que isso, pô. Você podia ter feito já. Aonde? Abre o fogo contra mim. Na federal, mais de 10 viaturas. E falaram que eles iam fazer alguma coisa, alguma informação maluca aí. Falaram? Falaram aonde? A parte abriu o fogo contra mim aqui na PF. Tô metendo o pé pra fazer. Faz o seguinte, Pahim. Chegou dois aí informando. Pahim, faz o seguinte. Você já sabe o que tem que fazer, né? A gente tá em pouco número aí, fi. O quê? Limpa, limpa. É, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Você? Ô, Colorido, tá onde? Tô indo pra favela. Esse cara, vou dar um tiro na cabeça. Onde você tá? Onde você tá? Eu consigo buscar um. Onde você tá? Na praça. Deixa eu ver se esse cara vai passar rádio. Qualquer lugar, aonde? Deixa eu ver se esse cara vai passar rádio. Em cima do amunete da praça. Guarda as paradas lá pra ir. Pelo menos o principal. Vai pro L-Ponto, ô Colorido. Vai pro L-Ponto. Ou pra seu helicóptero. Se não, você vai tomar muito mais coisa. Você entendeu, Pahim? Deu fazer? Sim, sim. Já tô indo fazer. Meu helicóptero tem registro, pô. Tá louco aí. A polícia vai lá agora, enquanto não tem ninguém lá, velho. É, ouça lá. Deixa eu ver se esse cara tá trabalhando aqui. Você vai ser responsabilizado por tudo que eu fiz. É, é mesmo, mano. Guarda essa porra e só deixa do Pahim. Vai, vai, Pahim. Vai pro L-Ponto. Tá trabalhando aqui essa porra. Busca ele aí se quiser e vai pro L-Ponto. E do L-Ponto vocês vão comigo, com ele, entendeu? Adianta isso aí. Vai, vai, atualizando. Atualizando, tá onde agora? Chegando pela oficina. Uns dois minutos pra gente pousar lá na favela e começar a tirar as coisas. Tá, você pega e bota dentro da tua casa. Sim, sim. Deixa lá guardado. Se eu ver algum movimento aqui de São Paulo, eu dou um toque. Deixa ele aí. Você vê na hora boa, hein? A saca teve alteração de preço pra muito alta, hein? O quê? 250 saca da soja, hein? Tá bom, hein? Tá bom. Mas pra te perguntar, você não tem dinheiro não, né? Nem nada, né? Não, doutor. Então você vai ter que ser pelo plano que a gente tem aí, tá entendendo? Qual que é o teu nome, doutor? Meu nome é Paulo, doutor. Paulo? Então, Paulo. É o seguinte, o plano aqui que você vai ter que escolher é 50-50, tá ligado? Uhum. Você pegou aí, 50% da soja que você pegar é daqui da casa, entendeu? Entendi. É, doutor. É bom, é bom, né não? É bom, é bom. É bom tomar banho. E vai lá naquela piscina lá, dá um caldo lá, vai lá. É, vai lá, vai lá, vai lá. Porra. Vai trabalhar aqui, porra. Por causa do caralho, vai ficar sujo? Pode sujar meu trator? Vai lá, dá um banho. Aê, aê. Caralho. O cara é o Michael Phelps, caralho? Aê, certinho, pá. Tranquilo. Aê, fica debaixo da bica ali, ó. Pra cair água na cabeça lá, vai lá. Aê, porra. Aê. Vai tomar banho. Pai, tua casa é localizada mais ou menos aonde? Agora sim, agora tira a blusa aí, pô. Pode tirar a blusa. É, vou tirar aqui. Vai lá, vai lá. Tá, checa isso aí. É, não, então a gente tá tirando de qualquer jeito e aí a gente vai pegar o L e vamos dar uma checada lá que nem outra. De boa, de boa. Patrão, você tá no São Paulo? Vê se essa porra dessa casa sua não tá com problema lá de pagar o PTU arrumar. Imagina. A prefeitura passa e rapa tudo. Não tô na favela não, né, patrão? Não, tô não. Fala aí. Opa. Quilo. Se vocês foram indicados lá, rapaz, na divulgação? É ele mesmo. Boa, boa. Ele falou que dá um descontinho, viu? Vou dar um descontinho, vai dar um descontinho. Cara, eu tenho 100% ainda. Vou dar uma dica pra vocês, tá dando grana, hein? A saca, a minha saca tá cara, irmão. Minha saca tá cara, fi. Não, meu saco tá valendo 250 reais, fi. Pegou sua arma já? 250 tá conta, irmão. Cada, tá? Mas é uma coisa, irmão. Cada, irmão. Não, não. Deixa eu sair do rádio aqui que eu não vou entender nada que esse cara tá falando. Mas vai funcionar aqui, eu vou explicar pra vocês. E eu vou dar um corte aqui, senão vocês vão ficar vendo toda hora essa explicação. Ele disse que é 20 mil e ele não passa nenhuma porcentagem. Foi o que saiu da boca. Ô, italiano, você tá metendo louco aí, hein? Vem cá conversar com o italiano. Vamos conversar, vamos conversar que eu não te falei nada disso, não. Vai bene, vai bene. Tá tudo anotado aqui no contrato. Qual que é o contrato? O que que tá escrito aí? Não, então tá escrito o seguinte. Você combinou com o italiano, ou 50% de tutti, ou paga 20 mil e 20% do produto. Não, o senhor tem... Eu falei 20% do produto, olha só. Eu posso te mostrar aqui que é a norma desde o início, ó. Tá aqui, eu vou ler a norma aqui, ó. O senhor se confundiu. Na época, não, na época, 75 reais uma saca de soja, aluguel semanal de 20, mas 20% da carga fica com o dono da fazenda. Então, mas isso o senhor não falou para o meu senhor deixar. Falei, que você foi um dos primeiros caras aqui que eu canotei, no meio com esse papo. É, você tava querendo me enrolar, o italiano. Esse italiano tá me metendo no louco, velho. O italiano é tudo boa a gente, vai tudo de ladrinho. É, e tal, e tal. Mas é assim, o senhor combinou comigo na coxa. Não, eu combinei certo. Eu falei que 20% do que você pegar era para você deixar aí. O senhor bebeu, mas valeu. Sim, sim, eu falei, pô. Ainda mais que hoje tá dando muita grana. Você já viu aí, já vendeu aí hoje? Cadê o cowboy? Tá lá, tá tudo lá. É, eu trabalhei um pouquinho hoje de manhã para ver se melhorou o preço. Não, mas agora, agora tá dando uma grana, filho. Cada um tá dando 250, filho. É, tô te falando. E tá me devendo, italiano. Devendo o quê? É, tá me devendo 20% do que você já tem aí, que você ganhou aqui, hein. É. O senhor é um fazendeiro muito ligeiro, ó. Ah, tem que ser. Agora, sabe que italiano tem que dar uma ideia? Ah. Sabe aqueles trator, é... Sei. Aqueles de corta grama, sabe? Sei, sei. Esse era bom aí. E cabe a gente, né? É, exatamente. Você teve uma ideia boa, hein. É, co... Já tô vendo que quebrou minha cerca toda. É, são tudo barbeiros. Que pariu, hein. O cowboy tá aqui não. Cowboy? Ué, ele tava aqui com dois caras. Ah, acho que tá lá dentro. Então, os caras que eu mandei vir pra cá. Tá lá dentro da casa, então, pô. Ele deve tá lá. Ah, vai vir mais um aí que eu chamei lá. Ah, tranquilo. Então, eu queria esperar... Ah, tranquilo. Uma vez? Não, pode ir quatro, pô. Aquele dia eu fizemos o teste, caramba. Tá bem, né? Tá bom. Então, pode ir lá, pô. Vou pegar lá. Tá me devendo esse vagabundo. Não me pagou ainda não, hein. Tá esquecendo de nada, não? Ele não vai voltar esse idiota, mano. Ele tá metendo o louco, velho. Quem é aquele bicho vindo ali, velho? Cara de idiota do caramba. Que isso? Cara, vai e volta? Ué, 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 ué. Que isso? Ué, vale isso? Ué? Ué? Que isso, cara? Caralho, tu chega num nível diferencial. Ah, tu, velho. Tá, porra. Aí sim, caralho. Caralho, tu chega num piquezinho diferente, velho. Que isso, cara? Ué, vale isso aí que você tá fazendo? Não tô entendendo, pô. Não, pô. O que que é? Então, eu quero saber aí da treta pra trabalhar nesse trem aí, moço. Treta? Não tem treta não, filho. É, pô. Vai lá o cara lá dentro lá, já fazendo tudo lá. Já aproveita, já aproveita. Vai lá, entra lá dentro lá. Ele vai explicar tudo. Vai lá, vai lá. Pode ir lá. Aí, ali dentro. É, vai lá, vai lá, vai lá. Vai explicar pros caras ali. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pô. Corre. E aí, italiano? 20% italiano. 20% do que, caspita? Do que? Do que? Você já foi e vendeu aí, filho. Pô, tem que dar 20% do que eu vou colher agora. Do que agora? Agora eu tô pra ser 30. Não, não, não. Ué, 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 você não pagou os 20? Aí, você tá correndo com a agricultora. Ué, não. Você é que não pagou os 20% ainda. Todo mundo pagou, entendeu? Eu acho que ele baixou na perna, mas vai ver, né? Do que pra ser perna, pô? 20% do que tem que ter pagado, hein? Do que você ganhou aqui na soja, entendeu? Então, hoje eu colhi 32 mil. Tá, e ontem? Ontem? É, é. Desde que você começou? Naquele preço de 50? Desde quando você começou? Quanto que você pegou no total? É, chacramenta, madona do lagapaura. O que que ele falou? O ladrão. O que é isso, cara? Eu não tô entendendo lá o que você tá falando. O que que é? É, mamma mia. A nona deve estar evirando lá no túmulo. Puro veio pro Bradilho pra ser passado lá pra trás. Não, não, não. É porque você que não pagou os 20%. Então... É, co. Então vou fazer o seguinte. Você não pagou os 20%. Ah. Então hoje você vai pagar 25%. Certo. Hoje é 25%. Você vai ganhar mais dinheiro, entendeu? Certo, mas tem 50% lá dentro fazendo o contrato lá. É, então vai logo, filho. Então vai, vai trabalhar. A bene, eu vou te chamar de sabe de quê? Porcha fiapa. O que que é isso? Chacomucho. O que é isso, cara? Pô, esse cara é idiota demais. Não tem como, velho. Vou deixar esse negócio pro caseiro fazer isso aí, pô. O capataz, velho. Que que se dane eu. Eu vou ficar só olhando esses caras trabalhando, velho. O safado italiano lá é 25%, tá? Então, doutor. Isso que eu ia falar. Porque ele não pagou os 20%. Ele chegou e ele falou, ó. Se ele aumentar aí, ele vai se ver comigo. Eu falei, ah, meu Deus do céu. O patrão vai matar esse menino. Não, não. Isso aí é 25%. Isso aí. Beleza. O italiano... Eu vou até anotar aqui. E aí? O senhor Tongon. Hã? Brasileiro é tudo pra chão pra dirigir trattore. É, então. Brasileiro é difícil, cara. É, co. Brasileiro é difícil. É difícil, é difícil. Tomara que italiano não seja trapaceiro, né? Tomara. Trapaceiro. Tomara. Passou lá na texada, não. Tomara que ele não seja. O italiano é caspita. Entendi. Porra, caspita. Ele tá me xingando? Patrão, eu não faço ideia que esse italiano... Sabe quem tá falando que eu tenho um caspa na cabeça, velho? Ele lança um do nada, um eco do nada. Entendi, entendi. Só chegou mais um cara aí pra trabalhar. Ele tinha uma caminhada ali. Acho que o cara indicou vindo pra cá, ó. Mano, aquele cara que eu contratei tá bom, mano. O cara tá chegando, chamando um monte de gente pra cá, porra. Tá melhor do que eu, porra. O cara sabe divulgar, velho. Aí sim. E aí, como é que tá aí? Alô? Alô? Alguém, alguém, alguém? Tem ninguém no rádio, porra. Acho que a polícia tá lá na favela. A polícia tá lá na favela agora, mano. Mandaram a mensagem falando que a polícia tava lá, velho. Eles anunciaram que ia pra uma favela e foi pra outra, velho. Ah, porra. Ele tava lá há mó tempão. Aí sai, aparece. Pô, mete o louco. Deixa ele lá. Não vai encontrar nada mesmo. Olha os cara aí, os cara. O que é isso aqui? Tão jogando sujeiro aqui, porra. Tá sujeiro isso aqui? Seis pontos, tá safe, tá safe. Ó, eu tenho 160, mas sim, no caso, 260. 260. Então, 20% aí. Se eu sou meio burro, 26, com 26, 40, 52. Deixa eu ver aqui. Tá 52 soja, calma aí. Cara, eu sou um gen da matemática, porra. 52 soja. 52 soja, porra. Caraca. Ah, cara. É 30, não é? Só passar 52 soja e já tá tranquilo. O EF é 30 ou 31, chefe? Quanto que você pegou? 159. 159? É. 15 com 15 é 30, 30. Vai lá na loja da barra, né? Exatamente. Já, já voltei. Aí, meu. É nóis. Quanto que você pegou lá? 240. 240? Isso. Vai dar 48 soja pra mim, mano. 48? 48 soja. Não é 50%? Ah, você é 50. Oh, honesto, hein? Ah, honestidade. É difícil aqui. Tem um italiano aqui que é difícil. Sumiu. 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 Italiano. Ah, ele aí. Olha ele. Ele é bom trabalhador. Ele é bom trabalhador. Italiano é esperto, ó. Exato, exato. É um bom trabalhador. Igual eu falei com ele aqui. É 50%. 240? 120? Isso. 120, né? Tá bom. Vamos pegar lá. Que boa. Caralho, isso vai dar uma grana do caramba, velho. Já tá indo lá vender? Não, pô. Eu vou encher aquela caminhoneta ali. Ah, sim, pô. Você tá... Você acha que eu achou duro? Nossa, sei lá. Você parou e queria falar aqui, caralho? Não, não, não. Eu só parei aqui. O baú da máquina tá cheio também, né? Ah, sim, sim. Ah, deixa trancado que senão tu vai catar, né? Não, pô. É, tá doido. Não é carrinho de bate-bate não, caralho. Não é carrinho de bate-bate não, arrombado. Porra. Vai quebrar os tratores aí, caralho. É esse trouxa, pô. Isso aí, pô. Pega o bastão aí, caralho. Pô, mano, cego, pô. O que que foi? Tem que organizar isso aqui. Ah, o que aconteceu? Tá virado aquela baguncha. Deixa tudo largado ali no meio, ali, ó. Aquela caminhonete, pô. É, realmente tá correto, hein? Quem é o dono daquela caminhonete ali? Vai saber. Vamos ver, vamos ver. Eu vou tirar a caminhonete dali. Tá bem, né? Eu quero a minha soja, hein? Caralho, seu trouxa. Aê, aê. Esse talento tá metendo louco, mano. Só vai acabar o vídeo quando eu pegar a soja desse trouxa. E eu vou lá na favela conferir também. Não sou palhaço, pô. Vou lá dar uma olhada e ver se os caras achou o baú, essas porra, tudo, velho. Tem que ir lá, velho. Os caras estão lá. Fala aí, malandro. É, doutor. Dá um papo. Tá de boa aí? Tá conseguindo? Tá, a caminhonete tá cheia. Eu enchi a mochila até agora. Então, você já processou já? É, só separar, não é? É, já foi lá dentro lá limpar tudo os grãos? Já, já, já. Então agora é aquela porcentagem de 20%. O dele é 50, senhor. Ah, o dele é 50, né? Então vê, soma lá quantos que você pegou e passa a metade, entendeu? Beleza, eu vou ali dentro separar os que eu tenho na mochila. Tranquilo, tranquilo, pode ir lá. Esse cara vai meter o pé, mano. Eu vou atrás dele, hein. Esse cara vai meter o pé, eu vou atrás dele, hein. Fica de olho naquele cara de azul, vai lá. Que eu tô confiando muito não, só fica de olho. Pra casa do caralho, pro cara meter o louco ali, tio, só. Não mete o louco aí, só tem 120 aí dentro, não, velho. Aí dentro do mínimo, deve ter um mínimo de 500 aí dentro, eu acho, velho. Não, tem 480. 480. É, que eu tô com 2 galões de tinta, essa porra. Tá, você tem que fazer mais isso aí ainda, né? É, ainda vou lavar essa. Vai lá, vai lá, que eu faço a matemática aqui, ver quantas tu passaram. Dá bem, né, senhores. Vai lá, vai lá. Pô, esse cara vai fazer uma grana do caralho, filho. Meu Deus, eu também vou, que eu já tô com quase 500. Eu vou vender, tá? Daqui a pouco, mano. Vou ver quanto que vai dar isso aqui. Calma aí. Você tem a total 610, então você tem que me passar 152 soja. Ah, eu te pago em soja? É, pô, é em soja, pô, não é em dinheiro, não. Ah, vá bene. É, pô, cara só. 152 sojas. 152. É, quanto que você tem na mão aí? 130. Passa aí, deixa eu ver se eu vou pegar isso aí. Aê. Quanto mais falta? 22. Eco, pera aí. Eco, caralho, tio, passa logo que você tá lendo. Puxa. Aê, ué, 3? Ué, puta que pariu, velho. Esse italiano tá de brincadeira, velho. Aê. Tá bem, né? Vou produzir mais, deixa o trator ali detalhado. Ah, eu tenho que tirar a picape, né? Só entrar e já guardar, né? Exatamente. É melhor você ir lá vender, não, isso aí? É, xin, vou lá vender. É, depois você volta, exatamente. Mas deixa o trator aí, né? Pode ir lá, pode ir lá. Opa. Já passou a porcentagem? Vou passar, vou passar. Que boa. Não é que eu cometei o pé não, cara. Tenho 200 aqui e 170 na minha mão. Vou fazer o cálculo aqui, já te falo. Então, dá. O que que deu pra... Como é que ela é no fundo lá, irmão? 1020. Passei pra ele lá. Que ele é um monte de porco e vaca lá, irmão? Eita, porco e vaca lá. Eita. Oxe, que isso, porra? Ué, será que chegou meus animais que eu comprei? Olha aqui, rapaz. Caraca, velho. Ó, ela caga, hein? Tem buraco aqui, ó. Tem buraco aqui. Ó. Ó, ao invés de surpensar... Caralho, quando ela faz esse ungido aqui, eu lembro de uma pessoa, velho. Caralho. Cuidado aí, brilhinho. Ó, porquinho, ó, porquinho. É, porquinho, não é de nada não, porquinho. Mas o Ano Novo tá chegando aí, eu vou te laçar, hein, caralho. Porra. Ah, essa aqui é mansa, patrinha. Aí, essa aí é mansa. Te bota a mão na teta dela pra você ver se ela é mansa. Vai lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, ó. Aí, 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 aí. Fechou, puta. Fechou, brabo. Aí, 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 ó. Ó. Meu Deus. Cuidado, cuidado. Em muitos lugares é santo isso aí. Cuidado. Meu Deus. Que isso, ó, vaca. Ficou mais pra cima, velho. Calma, vaca. Calma, calma. Ajuda ela aí. Ajuda. Aê, vaquinha. Aê. Boa. Vamos matar a vaca aí, ó. Cuidado de matar a vaca aí, ô. Pô, mas vai parar na frente pra tu mesmo, essa vaca? Isso, vai. 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 O que foi? O porco te mordeu ali. O porco te mordeu? Foi. Oxe, dá uma picuda nesse porco, pô. Aê, caralho. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Já tá indo já, tá bom. Porra. Ô, padrão, você não quer comer feijoada, não? Então, esse porquinho aí já tá no estilo, hein. Então, eu pego ele ali. Eu sou flamenguista, velho. Sai de perto de mim, caralho. Você quer que eu pegue o porco, seu, padrão? Aê, fez vida aí. Eita, porra. Acho que chegou um cara aí que entende, ó. Ô, vaca, vai. Vai. Vai pro outro lado. Ô, ô, ô. Memoja, vem aqui, Cáspita, vem. A Memoja, vem. Vai ver, né, Memoja? Vem pra cá, Memoja. Que isso? Caralho, criou outra vaca? Vai pra fora, Memoja. Vai. Ô, patrão. Vamos lá, claro. Ô, porviguinho. É, Fazender, deixou a porteira aberta, né, doutor? Ô, não sei, porra. O bicho veio pra cá. Vai pra lá, porco. Desgrama. Vamos, porquinho. Vai, vai, vai. Vai, sem mundial. Vai. Vai pra lá, sem mundial. Isso, continua. Aê, ó. Só falar de mundial. Aí, aí, achei, achei, ó. Aí, ô, italiano. Fala mundial perto do porco que ele sai correndo. Pode falar, ó. Mundial, mundial. Ó lá, 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 ó. Mundial, mundial. Ó, ó. Ó o porquinho, bora. Aí, caralho. Ó o prejuízo que essas vacas estão dando. Aí, ó, aí. Agora sim, ó. Ó, até desmaiou, velho. Ó lá, 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 lá. Taca pra dentro, taca pra dentro. Taca lá, vai, vai. Aí, ó. O cara começou a pegar o berrante ali, ó. Vai lá, Vakim. Vai. Aí, ó. Aí, ó. Aí, patrão. Tá entrando. Aí, caralho. Agora sim, agora sim, ó. Boa, mimosas. Agora tem que fazer um churrasco. Então, ó. Tô pensando. Você tem o seu gasolina aí? Oi? Tem o seu gasolina? Não, não. Porra, tá acabado aqui já fazer um churrascão, hein. É, mas se você quiser, né, bate. Vai primeiro. Se você não ficar falando mundial, o porco fica agitado, mano. Mundial, 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 mundial. Ó, o mundial me escorreu, ó. Eita, porra. Até a vaca, velho. Caralho. Tá uma porra, velho. Mundial. Vai, macacinha da puta. Ah, essa zaca aqui tá metendo o louco, velho. Ô, três pessoas. Oi. Eu vou ter que ir em outro plano empresarial que eu tenho. Eu vou confiar na bondade de vocês de passar depois dos 20%. Tá bem, senhores. Pode confiar em italiano. Sim, sim. Pode ir, sim. Não, o seu deve ser 50, né? Ah, é. É, você escolheu outro plano, né? Aham. Então. Aí, 90. Então, vou passar mais. Lá no cara eu tenho mais 100. Aí eu te passo mais... Quanta? 32? É, 214. Ah, Jan, 14. Como assim? Não, não. Vai lá. Pode deixar depois. Depois a gente resolve isso aí. Tá bem. Vai pegar. A banda de idiota. Então, vou lá. Espero que você gostasse do vídeo. Deixa o like, compartilha. Amanhã, no próximo vídeo, vocês vão ver o que aconteceu lá na favela. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho